Enche-nos com a Tua glória, com o Teu poder nesse lugar Levante as suas mãos e vamos adorar ao Senhor Aleluia Senhor, será que podes me ouvir? Ajuda-me, restaura o meu coração Aviva-me de novo Sei que estás à destra do Pai Então, cubra-me com Tua graça, poder e unção Enche-me de novo Preciso da Tua presença Sem Ti não posso viver Revela-me Tua glória Tua face eu quero ver Tu és Santo Majestoso Poderoso Rei da glória Só Tu és digno Maravilhoso Jesus Na Tua presença Te exaltarei Sem Ti não posso viver O Senhor Será que podes me ouvir? Ajuda-me Ajuda-me Restaura o meu coração Evita-me Afiva-me de novo Evita-me A destra do Pai, então, cobre a mim Com Tua graça, poder e ilusão Enche-me de novo Declaro que você precisa da presença Preciso da Tua presença Sem Ti não posso viver Revela-me Tua glória Tua face eu quero ver Tu és santo Majestoso Poderoso Poderoso Rei da glória Só Tu és digno Só Tu és digno Maravilhoso Maravilhoso Adorado Adorado és Tu, Senhor Receba o meu louvor Toda honra e toda glória é pro Senhor Toda honra e glória A força e o poder São Deus Quebra o meu eu E declaramos que Tu és Tu és santo Majestoso 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 Poderoso 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 Eu Te exaltarei Eu Te exaltarei Na Tua presença Te exaltarei Eu Te exaltarei, Senhor Com toda a minha vida Com toda a minha vida Com todo o meu ser Eu Te exaltarei Te exaltamos, Senhor Jesus A Ti toda honra A Ti toda glória A Ti todo louvor Toda adoração E toda exaltação Nesse lugar Nós rendemos tudo pra Ti, Jesus Eu Te exaltarei 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 Eu Te exaltarei